Oi pessoal, bora saborear um quindim, quindim da padaria Betel. Quem gosta de quindim, levanta a mão. De sobremesa, quindim, hummm. Bem gostoso. Gente, o quindim, tô vendo aqui no Google, o quindim é um doce que tem como ingrediente em gema de ovo, açúcar e coco ralado. A receita do Nordeste brasileiro corresponde à receita portuguesa, conhecida como brisa do lis, com a única diferença que é a utilização de coco ralado em vez de amêndoa. Olha, achei que era um doce brasileiro, é um doce português. Interessante, né? A receita é de quindim. Ah, o brisa do lis. Brisa do lis. É um doce típico português da cidade de Leirinha, feito com três ingredientes, chama-se de ovos ou ovos inteiros, açúcar e amêndoa. Interessante, né? Gente, papo de anjo, eu só devo com os doces. Papo de anjo. Os alimentos são a portuguesa, feita a partir de gema de ovo, batida, cozida e depois servidas em caldo de açúcar. Interessante, ó. Muito bom. Quindim da iopa, iaco, iaco, iaco. É do picolé, chamava quindim. Da iopa. Será que existe ainda? Tá. Interrompeu aqui uma coisa. Eu tô querendo instalar o novo software da iopa. Nossa. Tem vasco? Olha, coconut e quindim. Essa receita de quindim faz um doce sem glúten com cinco ingredientes, que é cremoso, com uma crosta fina de coco. Confira a versão low carb. Que bom. Baba de moça. Vou procurar nos docinhos portuguesas. O quindim portuga. Que tem outro nome. Antigamente, não era fácil achar quente por aqui, não. Acho que nem tinha. Não gostei. Não gostei, acho. Faço, faço. Hum, tá bom. Tá bom. Não esqueça. Não esqueça. Tá cheio. Muito bom. Se você gostou desse vídeo, mais um videozinho na CMR. fala e fala e come. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. E se você não se inscreve no canal, se inscreve no canal. Beijo. Tchau, tchau.